Aperta de novo aqui no carro Mano, se tiver alguma coisa no meu carro aqui, ó, já pode, pode sair, mano, pode sair, isso aqui é benzido, nada de ruim entra aqui não, tá? Nossa, mano, estranhos aí, hein, velho? Parou, parou, ainda bem, ainda bem. Você viu agora? Ele colocou o K2 no banco traseiro do carro, ele colocou o K2 no banco traseiro, e ele pede, né, e diz, apita, aqui de novo, e acende, e ele dá um pulo, né? Ele fecha a porta, e diz, não quero nada no meu carro, pode sair, ele fala como se aquilo que ele falasse, os espíritos fossem ouvi-lo, agora você observa que o Luamente sabe que aquilo não é bom, porque se ele soubesse que fosse coisa boa, ele ia deixar lá no carro, você tá me entendendo? E vê que aquilo que ele pede, os espíritos ouvem ele, apita aqui agora, e apita, há uma interação dele com os demônios, meu amado, é um envolvimento muito grande, olha, meu amado, eu já falei pra minha esposa, que eu acredito que é da vontade de Deus aquilo que eu tô fazendo, esses riuetes com esses caça-fantasma, você tá me entendendo? Porque Deus do céu viu a ingenuidade desses rapazes, né, incautos, indefesos, na mão desses demônios ordinários, e eu comigo refleti, sabe, vendo tudo isso acontecer, você tá me entendendo? Essa atuação desses demônios, desses rapazes, e eu cheguei a essa conclusão, que foi da vontade, de não vontade, a gente pensa que é a gente, né, mas Deus tá por trás, nos usando, pra, porque, no íntimo, claro, a palavra ágaba quer dizer o amor de Deus, é o amor sem interesse, Deus ele é amor, então o que ele puder fazer pra abençoar, ele vai fazer, e é dessa forma, meu amado, é só avisando, é só avisando, mostrando o caminho certo, com coerência, sincronismo, fazendo sentido a coisa, entendeu? E tudo que eu tô mostrando pra você, há coerência, há sincronismo, e faz sentido, você tá me entendendo? Eu não tô agindo aqui de forma desconexa, de maneira nenhuma, tá bom? Então vamos ver aqui, aí ele coloca lá e apita, acende, aí ele fecha a porta e diz, não quero nada no carro, é brincadeira, né, ele fala com isso, quando eu já falo com uma pessoa, sai do meu carro, o carro é meu, o espírito não tem isso não, meu amado, principalmente ele que abriu as portas, ele tem uma sociedade nesse canal, você tá me entendendo? Os espíritos como coadjuvante, e ele como ator principal, você tá me entendendo? Então os espíritos, que é parte aí, como eu falei da outra vez, né, e às vezes nasce um filho, eu te falei de Adão e Eva, nasce um filho, como o caso de Caim, há os espíritos, esse filho não é teu não, Luan, é meio, é assim que funciona, meu amado, diabo dá com a mão e tira com a outra, aí faz alguma coisa ruim, eu quero que isso jamais aconteça com o Luan, com o Luan Mendes, mas aquilo que eu tô falando aqui é uma experiência de ministério, 33 anos servindo a Cristo, tá bom, meu amado? E eu prego pra você, debaixo de uma unção do Espírito Santo, muito forte, entenda isso, muito forte mesmo, tá bom, meu amado? Eu, muitas das vezes, na minha igreja, quando eu coloco as mãos nas pessoas, na busca do Espírito Santo, elas começam a se tremer, feito vara verde, pessoas que vêm de outro ministério, 3, 4 anos sem falar em língua, chegam na minha igreja, 2, 3 dias, elas estão falando em língua, isso pra honra e glória de Jesus Cristo, tá bom, meu amado? Então tá aí, nós vamos estar vendo, eu vou estar reagindo pra você, em nome de Jesus. Ah, deu outra pitadinha, mano. Tem alguma coisa no escala, mano. Mas você não acorda comigo que é perigoso, velho? Porque é o carro que a gente usa pra gravar o Lemos Obscuros. É, mano. Foda que esse carro aqui é o carro que a gente usa pra gravar o Lemos Obscuros, eu acho que muitos de vocês já sabem, tá, que é esse palio. E da primeira vez, ele apitou, acabou apitando, e agora ele apitou bastante também, e ele anda quebrando muito. Pior, mano. Né, Júlio? Pior. Eu troquei várias peças nele hoje, eu não que... De boa. Você tá vendo aí ele, ele confessando, né, que o K2 apita muito no carro dele, e o carro dele tem trazido muitos problemas. É tudo que eu tenho falado aqui, né, meu amado? É tudo que eu tenho falado. Né? Você vê que contra fatos não argumentam. Ele mesmo tá falando isso. Né? Porque eu tô fazendo esse riuete aqui, alguém pode dizer, ah, o pastor tá falando de... Tá aí, ó. Aí, o que é que você diz agora? É ele mesmo que tá falando. É ele mesmo que tá dizendo. Né? Que esse K2 apita muito no carro dele. E o carro só vive dando manutenção, problema. Tá bom, meu amado? Isso é o princípio das dores, né? É como eu disse pra você, tocar no carro ainda tá tranquilo, né? Mas quando passar pra ordem sentimental, financeira e física, aí que é o cruel. Porque sentir dor na alma, sentir dor de tá perdendo bens materiais. Você conhece a história de Jó? Você vê como ele é ordinado? Você conhece a história de Jó? Que ele arrebentou com a vida de Jó? Matou os filhos de Jó. Você conhece? Tirou toda a riqueza de Jó. Colocou a enfermidade. Ah, muito bom! A história de Jó é muito conhecida. Quem foi que fez aquilo? Não foi Satanás? É esses espíritos aí. Que o próprio Jesus disse que ele ia matar, roubar e destruir. Você viu a história? É eles que fazem isso lá. Ele teve dó de matar as filhas de Jó. Ele teve dó de botar aquela enfermidade de Jó. Ele teve dó de levar Jó pra miséria. Jó que quebrou. Foi a bancarrota. Jó foi a falência. Por isso, vocês devem ver o que eles fazem. Aprendam com a história de Jó. O que os demônios fazem. Por isso que esse profeta tá aqui em nome de Jesus. Pra alertar esses caça-fantássaros. E você, tá? Que está chegando, se inscrevendo no meu canal. Tá dando esse crédito pro apóstolo Erasmo. Tá, meu amado? Abra, eu tenho um parente aqui pra agradecer os inscritos em nome de Jesus. Compartilha esses vídeos. Porque a gente vai estar com o intuito aqui de estar através dos caça-fantássaros. Trazendo o conhecimento da palavra pra você. Você vai ver em muitos momentos que eu falo dos caça-fantássaros. Eu lanço o versículo bíblico e trago o conhecimento de 33 anos servindo a Cristo. Tá, meu amado? Debaixo de uma unção muito forte do Espírito Santo. Tá? Sou de uma igreja pentecostal do Senhor Jesus. Falo em língua. Sou do retetéde de Jesus. Tá bom, meu amado? Sou canela de fogo. Adoro sentir a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo me toma no altar. Eu sou daquele que pula, meu amado, no altar quando prega. Tá bom, meu amado? Então, abri esse parente aqui pra te agradecer, tá? Você que tá chegando como inscrito no meu canal. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu vou estar me esmerando pra trazer bons conteúdos pra você. Tá? Conteúdos relevantes que tragam conhecimento, que tragam aprendizado. Tudo no quesito espiritual. Mas com certeza envolve questões materiais, questões de saúde. É de uma forma geral. Tá bom, meu amado? Então tá aí, ó. Tá? Você tá vendo mais uma vez aí. Ele coloca aí e... Confessa que tem trazido problemas pro carro dele. Muita manutenção. Tá falando com a própria boca dele. Tá bom, meu amado? Tem alguma coisa aqui no meu quarto? Tá deixando eu dormir? Nossa, mano. O ano seu. Não foi isso, velho. Ah, louco. Só foi você perguntar, velho. Não é a TV? Meu controle tá ligado. Pode ser, não. Você viu que dá um expulso. Ah, meu garque. Já pitou na entrada. Esse vídeo que você acabou de ver, foi bom pra você? Você viu aí na porta do quarto dele? Você viu ele perguntando se tinha espírito lá no quarto dele? Você viu o K2 acendendo? Vê que ele se assusta quando ele vê isso. Quando o K2 acende, ele se assusta. Ele lá no íntimo, ele sabe. Você tá me entendendo, meu amado? Ele sabe que ali é demônio. Só que agora ele tá envolvido, né? Ele tá vendo os frutos desse trabalho, né? Aí, como eu falei, no clube, é muito difícil, né? É muito difícil a pessoa largar, né? Mas não é impossível, né? Porque a pessoa... Um Brasil, né? Uma crise de emprego e tudo mais, né? E a pessoa tá fazendo algo que tá sendo bem sucedido. Aí fica complicado. Mas veja aí o quarto dele aí. Ele mesmo coloca lá e tá lá, né? E ele faz a pergunta. Tem alguma coisa que não me deixa dormir? O que é que você entende aí? O Luamente tá dormindo direito, meu amado? Isso não é a própria palavra dele? Agora, quem não o deixa dormir? Quem? Os demônios. Os sádicos. Encontiram a paz do rapaz. Isso é o princípio das dores, meus amados. O que esses espíritos malefos são capazes de fazer. Você vê que já é um tormento aí, né? Por que não fica só lá, nas casas abandonadas, nos matos que eles vão? Já tá na casa do rapaz. O K2 que apita lá naquela casa maçombrada, tá apitando na casa dele. Os demônios que tem dentro do mato, dentro daquelas casas abandonadas, é dentro da casa dele. Então, o mesmo antro. O mesmo antro daqueles lugares horríveis, tá sendo o mesmo antro na casa dele. De demônios. Você tá me entendendo isso aí? É terrível isso, né? Você vê a pergunta que ele faz. E o K2 acende. Tá bom, meu amado? Vou vendo aqui e você tá reagindo. Foi só você perguntar naquela hora, mano. Tem nada aqui no meu quarto, na minha cama, não, né? Meu irmão, o negócio esquentou na minha mão. Pega na mão, o pouquinho tá quente. Pode pegar na mão, pega na mão. Tem nada aqui no meu quarto, na minha cama, não, né? Meu irmão, o negócio esquentou na minha mão. Você vê, ele coloca o K2 ali na cama dele e diz, não tem nada no meu quarto. Ele já vai falando não tem nada. Por que ele fala não tem nada? Porque ele não quer que não tenha, né? Parece que ele já vai dando um recado. Olha, não tem nada no meu quarto, nem na minha cama. Aí o K2 acende e esquenta. Você vê o Rio Etio passado que eu fiz, atrás, que esquentou o Ija. Agora esquentou o K2. Então você veja que a concentração de espírito, de demônio, na casa do Luamente, é algo sobrenatural. Ao ponto de esquentar, entendeu? Ao ponto de esquentar o Ija e esquentar o K2. Você sabe, você já viu noticiários aí no jornal, casas que pegam fogo no quarto, pegam fogo no Guadaú. As pessoas pensam, às vezes, até que a mulher fazendo aquilo, a doidice da mulher. Mas demônio faz isso. Você viu no caça-pantasma aí do Ulisses, né? Aquela árvore de Natal pegou fogo, uma cruz pegou fogo, sozinho. Eles fazem isso, tá, meu irmão? Mas eles fazem, tocam fogo. E o risco desse, no Rio Etio passado do Luamente, o Ija não pegar fogo. Esse K2 pega fogo em cima da cama aí, né? Você vê que o diabo ali esquenta, mas não faz isso, né? Mas poderia fazer, né? Mas não faz, né? Não, o Luamente é cavalo, né? É instrumento dele, tá usando o Luamente. Ele não vai queimar o Luamente agora, né? Lá pra frente. Ele usa do sadismo dele e coloca alguma coisa no rapaz. Fala isso baseado em Jesus Cristo. João 10, 10. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Volta a repetir. Olhe todas as atrocidades que acontecem no mundo. Não é Deus. É o próprio Satanás que faz isso. Por isso que eu, como profeta, já tô aqui profetizando. Não tem ninguém que se dê bem com esses espíritos. Tá, meu amado? Ninguém se dá bem. Principalmente essa interação. Principalmente os espíritos dando benefício a esses caça-fantássicos como coadjuvantes dessas aventuras que eles fazem, desses conteúdos que eles formam e colocam no YouTube. Tá bom, meu amado? Então tá aí, ó. Ele faz a pergunta, acende o K2 e esquenta o K2. Tá bom, meu amado? Nós vamos estar aqui vendo. Eu vou estar reagindo pra você. Tem alguma coisa aqui com a gente ou não? Mano, mano, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, 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 ó. Foi no vermelho, mano. Ó, mano do céu. Volta, volta, volta. O barulho foi esse, mano. Você quer fazer algum mal aqui pra gente? Ó, 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 olha lá. Eu tirei esse trecho aí pra mostrar uma coisa pra você, chamar a tua atenção, que todos os caça-fantássicos, quando colocam o Ija, já percebeu que eles acendem vela? E às vezes, quando eles não colocam o Ija, eles colocam uma vela pra atrair os espíritos. Então veja que essa questão de vela não é coisa boa, né? Pra atrair demônio, né? Não é coisa boa, né? E eu tenho falado aqui, no meu Jorri Guedes, que essa questão de vela é uma questão comercial. A Bíblia é sagrada e, em momento nenhum, fala de vela. E você vê que as velas, eles têm um sentido de dar luz pros mortos. Meu marido, seja racional, não seja emotivo, seja inteligente. Como é que vela pode dar luz pra morto? Quer dizer, o homem que faz a vela, aí o homem dá luz, que dá luz é Jesus. Jesus é... Já viu falar isso na Bíblia? Que Jesus é a luz do mundo? E sabe como é que se consegue luz? Você vai cair pra trás. É obedecendo as palavras. Aí você atrai pra você a luz que é Jesus. É o dono do planeta. Aí ninguém toca em você. Aí cai mil à tua direita, dez mil à tua direita, dez mil à tua esquerda, e tu não serás atingido. Nem que você ande pelo vale da soma da morte, nem o mal, porque o Senhor vai estar contigo. Sete vezes cai o servo de Deus, sete vezes Deus levanta. Você está me entendendo? Essa é a luz, nesse sentido, de bênção, sabe, de proteção, não vela, criada pelo próprio homem. O homem tem essa mania, né? O homem faz seus deuses, né? Cria seus deuses, você está entendendo? Lá em Êxodo 20, Deus diz, não fazei pra ti má escultura daquilo que é no céu, daquilo que é na terra, daquilo que tem no mar. Não te curvarás a ela, não adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus. A Bíblia está gritando aí, ninguém nem... né? Infelizmente, mas é o livre-arbítrio, cada um faz o que quer da sua vida, tá bom, meu amado? Pelo menos abrir esse parênteses da vela, pra você observar. Toda vez que eles colocam o índio, traz vela, e o espírito manifesta. Então vê que essas velas, não é bom pras almas que morreram, mas é bom pros demônios aí, né? Eles que gostam de vela. Quando você vai no cemitério, ah, você deve vela pra mamãe, pro papai. Ah, tá. Ah, tá. O teu pai e tua mãe estão reservados no lugar, esperando os julgamentos. Se morreram sem Cristo, sem obedecer as leis, mas se obedeceram as leis, estão num lugar bom, ali no céu, esperando o toque da trombeta, pra vir pro milênio, junto com Jesus Cristo. E é um outro estudo, tá bom, meu amado? Então tá aí, ó. Aí ele faz uma pergunta ingênua. Você quer fazer mal pra gente? Já tá fazendo, né? Porque ele não consegue dormir. Ele mesmo tá falando. Manutenção do carro dele. E você vê o mundo aí, né? Aí ele faz, você quer fazer mal pra gente? Só falta o espírito desenhar pra ele, né? Que é brincadeira. Completamente incalto, indefeso, né? Esses caça-fantasmas, né? A gente vê a ingenuidade deles nessa questão espiritual. Tá bom, meu amado? Então é isso. Vamos estar vendo aqui, eu vou estar reagindo pra você. O Matheus é meu primo, tá? Eu só tô provando pra ele que o tabuleiro Uija dá resposta. Tá bom? Não faz nenhum mal com ele. Inclusive agora a gente quer sair do jogo. A gente pode sair do jogo? Vai no Good Buy. Aí, ó, isso aí que é o problema. Esse agora é o maior desafio, tá? Sair do jogo. Finalizar o jogo. Sai do jogo, fazendo favor. Meu amado, essa parte que eu reservei pra você ver é muito forte. É muito forte. preste atenção que o Luan Mendes ele sabe o Luan Mendes ele sabe que ali são espíritos maléficos. Porque presta atenção o que ele fala aí pra entidade. Olha, esse aqui é meu primo Matheus. Não faz mal pra ele não, viu? O Luan Mendes ele tá fazendo um pedido. Como a gente faz um pedido pra um amigo. Então ele sabe que essas entidades já seguem ele. Meu amado, nós temos cinco sentidos. Mas se sabe que nós temos um sexto sentido. O sexto sentido é quando você percebe alguma coisa assim, sabe, extra, sabe, extraordinária. Você tá me entendendo? Fora dos cinco sentidos que nós temos no corpo. Então, ele lá no íntimo ele percebe que tá havendo ali uma cumplicidade entre ele e essas entidades. Quer dizer, que ele tá apontando, olha, aqui é meu primo, tá? Não mexe com ele não. Ou seja, aqui é da minha família, aqui é dos meus. Tá bom, mano? Não mexe com os meus não. Já tá pedindo, né? É muito fácil. O ser humano não é bobo, não. Eu acredito que no começo que o Luan Mendes começou a fazer o Caixa Fantasma, realmente ele tinha uma certa ingenuidade. Mas chega um tempo que você vai amadurecendo. Aí você começa a ver as coisas, você começa a somar. E o ser humano é muito inteligente. Então, quando o Luan Mendes faz essa colocação, eu percebi isso. essa intimidade com as entidades é impedir pra que eles não façam mal. Ou seja, o Luan Mendes sabe que eles fazem o mal. Você tá me entendendo? E ele sabe que, de alguma maneira, as entidades têm um compromisso com ele. Há uma troca ali. Há uma cumplicidade. E no final, veja a parte de submissão. Eu posso sair do jogo? Você vê? a submissão à entidade? Aí o diabo coloca a setinha pra fora é querendo dizer que concordou. Quando não, eles ficam ali pedindo até autorizar. Tá bom, meu amado? Eu vou estar vendo, vou estar reagindo pra você em nome de Jesus. Tá falando sério, Luan? Luan? Tá bem, Luan? Você tá bem? O que você viu lá, Luan? Só que a porta fechando. Você viu? Você viu aí essa... essa tosse do Luan Mendes? Eu percebi que toda vez, no Luan Mendes, não todas as vezes, mas algumas vezes que há uma manifestação, ele começa a tossir. Sabe por que eu percebi isso? Que o Ulisses, do Memória Sobrenatural, se eu não queira me confundir, presta atenção no Ulisses. toda vez que há uma manifestação, ele tosse. Ele mesmo diz, essa tosse não é legal, porque ele sabe que alguma coisa vai acontecer. E presta atenção no canal do Ulisses, quando ele tosse, logo em seguida acontece alguma coisa. Ele diz, upa, 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 aí tosse. Aí acontece alguma coisa. Ou não, depois que acontece, logo em seguida ele tosse. e o Luan Mendes, eu vou mostrar quatro situações do Luan Mendes, de manifestações, que ele tosse. Aí logo em seguida eu vou mostrar do Ulisses. Ulisses, várias tosses do Ulisses, que eu juntei, de vários vídeos, eu fiz a coletânea só das tosses, para você ver, que é no momento que os espíritos entram no corpo dele, e provocam a tosse. Aí vai ter um momento que o Luan Mendes está dormindo, aí ele se acorda tossindo. É o espírito atuando até no sono dele, na tosse. Presta atenção quando você vê o Memória Sobrenatural do Ulisses e de olho no Luan Mendes. No Luan Mendes não é todas as vezes, mas o Ulisses é todas as vezes. Ele tem que tossir. E dor no estômago, pernas bambas, dor nas costas, é o sintoma da invasão de espírito desses caça-fantásticos. Tá bom, meu amado? Vamos continuar vendo que eu vou estar reagindo para você. Tá bom? O que foi isso? O que foi isso? Nossa senhora! O que foi isso, mano? O que foi isso? Nossa! O que foi isso, velho? O que foi isso, mano? Você viu a pancada? Mano, o que foi? Jogou ele na parede, mano. O que foi? O que? A tela, parça! O que que tem? Apagou, mano! Quem tá aí? O que que é isso, mano? Você pegou? Você pegou? Nossa, sim, mano! Ai! Ai! Sai do... Você viu esse vídeo aí? O detalhe que eu queria mostrar nesse vídeo, você viu o espírito jogando o Luan Mendes longe? Você viu aquelas velas em cima que apagaram simultaneamente e eles entraram em pânico ali? Tá, meu amado? Eu quero que você fique atento com essas velas, que às vezes você até pensa que eles colocaram lá. Mas justamente num dos vídeos do Ulisses, ele mesmo relata, eu entrei que essa vela não estava aí. e num vídeo do Chamos, ele chegou, já tinha uma vela em volta de um trator. Não sei se você viu, os espíritos colocam isso lá. Eles colocam... Só tô aqui no mostrando pra você o poder de Satanás, meu amado. O que ele é capaz de fazer. Quando o Luan Mendes chegou nessa... nesse que você... nessa... nesse caça-fantasma que você acabou de ver, as velas já estavam lá. As pessoas pensam que eles colocaram lá pra montar, né? nada disso. As entidades colocam lá, né? E você viu esse empurrão que uma entidade deu e as velas apagando? Meu amado contra fato não tem argumento. Você não viu as velas apagando aí? São manifestações sobrenaturais. Tá bom, meu amado? E fique ligado quando você for ver velas, que aí você pensa até que ele mandou alguém botar não. Os espíritos, os demônios colocam lá. Volta a repetir lá as pragas do Egito. Você já imaginou aquelas pragas que Moisés fez? O feiticeiro de Faraó fez tudinho. Então veja os cajados do feiticeiro lá transformaram em cobra. Então botar a vela pra transformar um cavalo em... um cajado em cobra não é nada, né? Então, meu amado, tá? Então eu queria chamar a tua atenção aí nessas velas, né? E a questão da entidade jogar o Luan Mendes contra a parede. Tá bom, meu amado? Vamos continuar vendo e eu vou estar agindo pra você, tá? Reagindo pra você. Tem presença de alguma criança aqui nesse orfanato? Irmão! O que que é aquilo lá? Caixa aqui. Deixa a sua ligada aí. Eu vou finalizar na sua mesma, mano. Você viu essa aí? Ele pergunta se tem presença de criança. Aí lá no fundo você vê uma criança correndo pra um lado pro outro. É uma entidade. Aí ele corre. Quando ele corre você observa que ele senta e começa a tossir. Você tá me entendendo? Que eu falei na reação atrás pra você que isso acontece muito com o Ulisses e com o Luamente eu recebi quatro. Uma eu já mostrei e agora essa segunda e tem mais pra frente tem mais duas do Luamente. Toda vez ele tosse. Isso é a... Demonstra que o espírito entra no corpo dele. Daqui a pouco você vai ver o do Ulisses também. Tá? Você vê que houve a manifestação da entidade lá e você vê que ele fala, né? Há presença de criança e aparece. Veja a... É... A cumplicidade que ele tem com as entidades. Veja como os espíritos ouvem o Luamente a modelo do Ulisses. Esses dois são muito... Veja os dois e veja essa riqueza de detalhes. Que eles abrem a boca e os espíritos escutam. Prestem bem atenção nesses detalhes. Tá? Diferente do outro caça-fantasma que tem mais dificuldade. Mas esses dois você vê que são mais... É... É... Mas há uma reciprocidade muito maior com as entidades que os outros caça-fantasma. Tá bom, meu amado? Vamos vendo e eu vou estar reagindo pra você. E aí... Ele colocou mais uma vez a câmera enquanto ele dormia. aí você viu o lençol dele sendo puxado. Aí você vê que ele se acorda tossindo. Você tá me entendendo? Toda vez que é uma manifestação ele torce. Isso aí é pra mostrar pra você que nem todos os vídeos dele é montado. Pra mim a maioria ou 90% dos vídeos do Luan Mendes são reais. manifestações sobrenaturais de espíritos maléficos. Tá bom, meu amado? Essa aí é uma prova muito forte. Essa tosse. Essa tosse caracteriza o espírito entrando no corpo dele. Você vê que o lençol é puxado e de repente ele se acorda tossindo. como nos outros dois passados que você viu. Cada momento de uma atuação maléfica vem a tosse junto. Parecido com o Ulisse é a mesma coisa. Tá bom, meu amado? Vamos vendo. Eu vou estar reagindo pra você. Olha isso aqui, mano! Minha nossa, velho! Minha nossa, mano! Eu não acredito nisso, pessoal! Eu tô machigando o Té da hora que bateu aquela porta. Nossa, pessoal! Quando eu tô tossindo assim não é legal, não. Pessoal! Ai, meu estômago! Se veio! Você viu o Ulisses aí? Você viu várias vezes eles tossindo? Não foi só de um vídeo, não. Foi de vários vídeos que eu tirei pra mostrar pra você. Toda vez que acontece uma manifestação o Ulisses tosse. Isso prova que as entidades entram no corpo dele parecido com o Luan Mendes, os dois. Não falei pra você que eles têm uma intimidade muito maior com as entidades, com os demônios do que os outros caça-fantagens? São parecidos. Toda vez que há uma manifestação a tosse vem junto. Tá bem, meu amado? Eu reservei esses trechos pra mostrar isso pra você e toda vez que você vê esses caça-fantagens quando você vê Tocino você já entende que tem espírito entrando no corpo dele. Tá bom, meu amado? Vamos vendo eu vou estar reagindo pra você. O que que é isso? O que que é isso? O que que foi aquilo lá? Vem, 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 vem. Eu nunca vi isso na minha vida a gaveta mexendo. A gaveta mexeu tudo. Esse daí é o segundo vídeo que eu te falei no começo do Riuet. Que eu ia... Que eu encontrei dois vídeos do Luamente que eu acredito que seja uma montagem de ação sobrenatural. Você prestou atenção ali na gaveta que ela é puxada pra trás e jogada. Espírito não faz isso. No vídeo seguinte vai ter essa cena com seta apontando e em zoom pra você ver. No vídeo seguinte aí. Tá bom, meu amado? Aí você vai ver que a gaveta é puxada e jogada. Não. A gaveta tá aqui. Se é um espírito daqui ela vai pra frente. Então, quando a pessoa puxa a gaveta pra trás é querendo pegar pegar impulso pra jogar ela longe. Isso é nós seres humanos que faz isso. Não os espíritos. Os espíritos se ele quer lançar um vaso que tá aqui daqui o vaso já sai. Né? Se você prestar voltar de novo aí. Mas no vídeo seguinte eu vou te mostrar num zoom e em câmera lenta e tem a seta apontando. Você vai ver melhor. Ele puxa a gaveta pra trás e joga. Alguém lá por detrás da parede fez isso. Porque espírito não vai puxar pra dar impulso. O espírito com a gaveta parada ela já lança pra frente. Eu tenho certeza que você já viu esse vídeo e não tinha visto esse detalhe. Por isso que eu trouxe pra vocês. Tá bom, meu amado? E fiz uma montagem bacana no vídeo seguinte pra você ver. Então são esses dois vídeos do Luan Mendes que eu caracterizo como montagem. Né? E eu acho. Né? Eu não vou afirmar, né? Tá? Não quero ser que... Eu não quero julgar. Não quero... Eu quero simplesmente dar uma opinião daquilo que eu vejo que acho. Pra mim eu acredito que esse da mulher da bolsa foi montagem. Tá bom, meu amado? Mas aí não tira o mérito do Luan que ele é um trabalhador. Né? Ele tem que trazer conteúdo. É o trabalho dele. E nada, nada. Isso é uma televisão. É um teatro. É uma cena. E quando ele não consegue de forma real e verdadeira ele monta e assim vai levando. Então eu acredito que ninguém pode ficar chateado com o Luan Mendes, né? Se o Luan Mendes tem fã, tem pessoas que gostam. Eu acho que não tem que ficar chateado achar que ele trapaceou. Né? Ele tá dando o jeito dele pra trazer conteúdo, né? Quando as entidades não ajudam aí ele dá o jeito dele como essa daí que você viu das gavetas volta a repetir logo em seguida você vai ver em câmara lenta aí você vai entender. A gaveta vem pra trás assim a pessoa puxa pra trás e quer esse movimento do braço da gente pra dar impulso, ó. Não. Se fosse a entidade a gaveta tá aqui daqui ela já sai. Não tem nada de vir pra trás. É o poder sobrenatural dos espíritos das entidades. Tá bom, meu amado? Vamos ver o vídeo seguinte aí. Eu também vou reagir pra você o vídeo seguinte, tá bom? Vamos jogar. Ai! Que que é Você viu o que eu te falei? Com o zoom mais seta câmara lenta Você viu aí? A gaveta pega impulso ela vem pra trás alguém puxa esse movimento aqui do braço da gente, ó puxou pra poder ter força pra jogar longe Entendeu? Se fosse o espírito do lugar que ela tá ela já voa Né? Aí caracteriza uma montagem Tá? Então são essas duas montagens que eu vejo no canal do Luamente foi esse da gaveta e eu não tô aqui falando algo que você tá vendo o vídeo aí e realmente você vê que a gaveta vem pra trás alguém puxa pra dar impulso puxou pra jogar fosse fantasma não do jeito que tá ela já sai sobrenatural entendeu? E a mulher lá a fantasma lá no espelho com bolsa tira colo é brincadeira o negócio desse, né? É brincadeira Tá bom, meu amado? Mas aí eu acredito que o Luamente não pode ser criticado por isso, né? Ele se esforça se esmera aí fazendo o trabalho dele de caça fantasma por mais que a gente saiba que não é caça fantasma é demônio de uma certa forma aí é... eu acho que na cabecinha dele há um misto aí tem hora que ele acha que é demônio e às vezes ele acha que quando se manifesta fazendo coisa ruim é demônio quando se manifesta numa boa não é demônio é assim que eles vão levando e é isso eu acredito que o Luamente não deve ser condenado por isso mas eu trouxe aqui que é o meu papel nesse Rio Et falar desses caça fantasma e mostrar pra você que não é por esses dois vídeos que vai dizer que os outros dele tá tudo... não, eu mostrei pra você que não tem como eu não vou aqui ser redundante mas você viu vídeos que não tem como dizer que não seja sobrenatural tá bom, meu amado? vamos continuar vendo eu vou estar reagindo pra você em nome de Jesus eu ia conseguir capturar alguma coisa aqui tem alguns dias que tá embaçado pra dormir não tô conseguindo dormir parece que tem alguma coisa parece não tem alguma coisa aqui em casa não sei se me seguiu através das lendas quem acompanha os vídeos que eu faço aqui na minha casa sabe que não tá fácil um monte de coisa o K2 aqui ele apitou olha aí, irmão mexeu a cortina mexeu a cortina vai lá ver o que é aquilo, mano ô parça eu deixei esse vídeo pro final do Rio Et porque aí o Luan com a própria boca dele você viu aí, né ele tá confessando, né que ele não consegue dormir ele confessa o que os espíritos estão tirando a paz dele não deixa ele dormir direi tá e no momento que ele tá falando isso que ele tá gravando isso você vê aí que acendeu o K2 a cortina mexe e a TV ligou no momento que ele tá gravando falando isso que os espíritos não tem dado sossego pra ele né que tem aflingido ele não tem deixado ele dormir aí a cortina mexe e a TV liga sozinho tá bom, meu amado? então tá aí esse é o Rio Et do Luan Mendes né e eu digo pra você que muitas pessoas me pediram os escritos me pediram o do Luan Mendes assim como eles me pedem pra fazer Rio Et melhor dizendo Rio Et de outros caça-fantasma né e na em alguma oportunidade que nós tivermos vamos estar trazendo aqui pra você e quero agradecer a você por ter ficado até o final mais uma vez agradeço a todos os escritos as pessoas que estão dando credibilidade ao canal do Apóstolo Erasmo né eu agradeço meu amado pela sua gentileza pela sua bondade pela sua crença sua credibilidade nesse canal e isso gera muita responsabilidade pra mim pra mim trazer bons conteúdos pra você pra trazer conhecimento pra você trazer verdade pra você e trazer tudo aquilo que tá na mídia que tá engodando que tá enganando a população que de alguma forma recebi do escrito disse pra ele meu irmão por causa de você o Rio Et que eu fiz da Mácia valeu a pena ele disse pastor eu segui essa mulher eu não sei se foi ele esse outro que me disse que comprava ela tem ela tem um canal de vendas ela vende produtos aí ele disse pastor eu abri meus olhos pra verdade então eu disse pra ele meu irmão só por você valeu a pena eu ter feito esse Rio Et da Mácia Mácia Fernandes parece o nome dela tá bom meu amado então esse é meu tweet trazer verdade pra você trazer conteúdos pra te proteger trazer conhecimento pra você tá eu te peço mais uma vez você que ainda não se inscreveu se inscreva no meu canal você que já é inscrito não esqueça de dar o like fazer comentário eu tô respondendo meu amado são muitos comentários mas como eu tenho tempo eu me sento na mesa e vou responder nos comentários lá tá bom meu amado obrigado por ter ficado até o final mais uma vez fique na paz do Senhor que Deus te abençoe em nome de Jesus que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe